E aí galera, vou mostrar aqui para vocês hoje meus jogos de Xbox 360 e uns do meu irmão, né? E a maioria é tudo alternativo, mas um original, isso é contra. Mas agora começando aqui por X-Men Destiny, não gostei desse jogo, achei ele muito chato. Próximo, Ultra e Super 4, super legal, porém difícil, eu acho. De volta para o futuro, o jogo, jogo que eu gosto de tanta graça assim, mas... Ele é meio que só diálogo, tem que achar a pista e tal, não tem muito. Jotaico, o jogo de zoológico, esse que eu gostei, beleza? Ahm, Ride, joguei um pouco mais legal. Forza Horizon 2, o meu jogo favorito de corrida, zerei. Legal também, ele é mundo aberto. 24 Speed Pro Street, não é mundo aberto, só que é legal também. 24 Speed Hot Street, não gostei. Mas se você gostar, pesquise aí no YouTube, pra você ver a gameplay. Agora, começa o tipo de capa dura. Esse aqui é do meu irmão. Magic e tal. Legalzinho. Meu, corrida. É, correndo para vencer o Carros 3, também, já zerei também. Só eu libero mais um carro, que é o Smokey. Beleza? Do meu irmão. Lego Avengers. Também, um jogo super legal aqui, de Lego. Recomendo para vocês. É, F1 2014. Legal também, tem como jogar de 2. E Skyrim, né? Tem Elder Scrolls V, né? Que é o Skyrim 4, é o Oblivion. Muito legal, RPG recomendado. Meu irmão, Crash of the Titans, um jogo bem legal também. Já razerei junto com ele. Bakugan, Defender of the Crawl, um jogo também bem legal, assim. Tem como jogar de 2 e tal. Legal. Né? Ele envolve luta, meio que como se fosse... Eita, calma aí. Mortal com o Baixo da Vida, só que não tem sangue. Confedute Black Ops 2, tô aqui, então, zerar aí. Aí, também, e também, tem como jogar de 2, né? Na mesma tela, no modo de FPS e tal, não sei. O Resident Evil 6, não zerei isso aqui, tô tentando também. Mas o jogo aqui é bem legal. Também tem como jogar de 2 aqui, no modo de mercenário, eu acho. Esse aqui é o nome. Bully, também não zerei isso aqui. Eu joguei a boa parte dele, legal também, né? O de mundo aberto até a escola. Muito legal. Tem como jogar de 2 aqui, também tem como jogar de 2, né? Jogar com o Ben 10 e com o Hulk. Lego Batman 3, que esse aqui é o meu. Zerei também, é muito legal. Muito fácil, eu te mostro antes de não chegar assim, fazer as corridas, só que... Pra você puxar da polícia, tá? O que é que é legalzinho. Dá pra se divertir. Spider-Man 2, também zerei. Legalzão. De mundo aberto. E o último aqui, que é o... Justice. Também tem a jazeirinha. E tem como jogar de 2. É isso, galera. Esses foram os jogos. Espero que você tenha gostado. E até aí, tudo ali. É isso, galera. Tchau.